Música Muito boa noite a todos, sou Tayhane Ávila, primeira prenda do CTG Mate Amargo, cidade de Rio Grande, sexta região tradicionalista. Nossa entidade foi fundada em 11 de setembro de 1953 e teve como seu primeiro patrão o senhor Oswaldo Miller Barlém e como atual o senhor Sidney Berto Macedo. As danças apresentadas serão a Queromana, o Caranguejo e o Chico Sapateado. O grupo está sob a direção geral de Vanessa Brits e Roger Lemes, contando a história de Aurora e Honorato com os senhores, o elenco adulto do CTG Mate Amargo. Música 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 Campos, cidade e distância Que ficariam além Quando a vida se a esperança Com a chegada no ver Um sentimento romance Que a ser feliz se destina Uma história pelos trilhos A memória rio-grandina Mas ação teve um rio Algora sofre e defatou E no início dos rios Ficava estero-morado No aguardo de um reencontro Firmando amor estendido Unindo campo e cidade Num afeto correspondido No aguardo de um reencontro Firmando amor pretendido Um lindo campo e cidade Num afeto Num afeto correspondido Campos, cidade e distância E ficariam além, quando apita-se a esperança com a chegada do trem Um sentimento, um romance, quer ser feliz, se destina Uma história pelos trilhos, a memória rio-grandina Uma história pelos trilhos, a memória rio-grandina Uma história pelos trilhos, a memória rio-grandina Tenho orgulho de estar representando a sexta região tradicionalista Na etapa interregional do Enarte de 2018 Vindos da cidade perso do estado A querida rio-grande, para pouso dos senhores Está na sala, o grupo de danças adulto do CTG Bate Amargo! A querida rio-grandina A querida rio-grandina A querida rio-grandina Amém. Há galo, se tu soubesse, quanto custa o bem querer, nunca, nunca tu cantavas nas horas do amanhecer. Os galos já estão cantando, e os passarinhos também, vai recém amanhecendo e aquela ingrata não vem. Amém. Música Oxa, amiga! Para continuar a pesança, era o inglês na sala! Música Música Caraqueijo não é peixe, caraqueijo, peixe é. Se não fosse o caraqueijo, não sei dançar o bem mais é. Caraqueijo não é peixe, caraqueijo, peixe é. Se não fosse o caraqueijo, não sei dançar o bem mais é. Caraqueijo não é peixe, caraqueijo, peixe 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 é. Eu já vi o caraqueijo não é peixe, caraqueijo, peixe é. Eu já vi o caraqueijo não é peixe, caraqueijo, peixe é. Eu já vi o caraqueijo não é peixe, caraqueijo não é peixe é. Eu já vi o caraqueijo não é peixe, caraqueijo não é peixe. Eu já vi o caraqueijo não é peixe. Eu já vi o caraqueijo não é peixe. Ló vem Chico, Ló vem Chaco, deixa-lo que vem Ló vem Chico, Ló vem Chico, deixa-lo que vem Nada ao Chico, nem ele me deve a mim Nada ao Chico, nem ele me deve a mim Eu me chamo Chico doce, por sempre não me tem lá Quando chega a pé na nossa, pico todo açucará Quando chega a pé na nossa, pico todo açucará Quem é aquele que lá vem, o seu cavalo vazio Quem é aquele que lá vem, o seu cavalo vazio É meu amigo Chico, que vem dançar no sapo O cavalo meu piscou, o Chico caiu no chão Ah, Chico, Ló! Trouxemos a história de amor De Aurora e Honorato Com as melodias de Alexandre Souza E poesia de Carlos Eugênio Costa com vacaria para os movimentos de Ederson Vergara nas composições quando espera o trem e reencontro este grupo que é conduzido pelo departamento artístico da entidade com auxílio técnico de Raul Martins e a direção geral de Vanessa Brits e Roger Lemes do litoral do sul do nosso estado vai se despedir do CTG vai te amar o tempo passa calove reputando uma saudade o coração vai pulsando na mesma intensidade o pedaço ameniza as pegadas da paixão lembrando o último encontro do embarque da estação sentimentos separados pela discriminação pode uma moça rica namorar um pobre pão o pé proíbe o romance o preconceito é retorno desconsolar do honorado retornar para o condom do amor na boca se deixou enfim no meu pai na terra princesa na atitude do pai na outra estrada de ferro Seu sentimento tão belo Ganhar matizes e ausência Num espaço paralelo Numa estrada de ferro Com espaço paralelo Diminuindo a distância Num sentimento tão belo Aurora e olorado As luzes ficam a marcar Memórias da estação A velha noiva do mar Numa estrada de ferro Com espaço paralelo Diminuindo a distância Num sentimento tão belo Aurora e olorado As luzes ficam a marcar Memórias da estação A velha noiva do mar Tomada pelo infortúnio Aurora fica a sofrer Até então adoecer Por falta do seu amor Assim seu pai opressor Recua em sua trilha Convencendo-se que o honorato É a alegria de sua filha Uma carta da aurora escreve Expressando sua paixão E o honorato ao recebê-la Com o sabor de um coração Pra encontrar a sua amada Que lhe espera na estação Uma estrada de ferro Com espaço paralelo Diminuindo a distância Num sentimento tão belo Aurora e olorado As luzes ficam a marcar Memórias da estação Da velha noiva do mar 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 Bate amargo!